Tudo é o que é? É o ensino, é o pensamento social que devemos transmitir, um pensamento social da dimensão de Angola reconciliada. Não é um pensamento onde vamos fazer sobressair uma força política que fez tudo e os outros não fizeram nada e tudo, então estamos ali. A colonização. Falo aqui, por exemplo, de Angola Quiluães, Rainha Ginga, Katiavala, Manduma, Mutiacavela e alguns Sobas. Esses homens, esses soberanos lutaram de formas a impedir que o nosso povo fosse escravizado. É o povo de Angola que lutou anonimamente. Virar a máscara, porque eu fico aborrecida. Nós lutamos por nossos pais, por nossos avós, de cabine do conente, por povo angolano. Por que não respeitavam esse dia? Por quê? Sim, em parte sim. Nós, infelizmente, ainda não escrevemos a nossa real história, ou seja, a história de Angola é escrita pelos protagonistas. E o desentendimento dos movimentos até a independência, o resultado negativo que foi o pós-proclamação de independência, que foi uma guerra violenta, um conflito violento, fez com que muitos dos factos não fossem narrados na perspectiva ou tal como aconteceram. Ou seja, a história recorda-se. O primeiro caminho era a Fenelá, por quê? Porque estava no Congo. E a fuga era por aqui. Todos esses jovens, todos esses mais velhos e não sei o quê, estavam interessados na independência e não estavam interessados em saber quem é que manda na Fenelá, quem é que manda no MPLA. A história de Angola, em 1975, começou a ser desenhada no dia 4 de fevereiro de 1961, data conhecida como início da luta armada de libertação nacional. O 4 de fevereiro, também conhecido como Guerra da Independência de Angola, caracterizou-se genericamente pela realização de um conjunto de ataques dirigidos por grupos armados de angolanos, com facas, cartanas e enxadas contra objetivos civis e militares portugueses em Angola. Hoje, 60 anos depois, quem fez parte do grupo que atacou a Casa de Reclusão Militar, em Luanda, a cadeia da 7ª Esquadra da Polícia, a sede dos CTT e a emissora nacional de Angola, fala do simbolismo da data. Em Grácia Cabanha, a rainha do 4 de fevereiro, fala em orgulho de fazer parte deste momento histórico. Muitas memórias. Em fevereiro, quando chega esse dia, ele lembra de tudo o que aconteceu. Porque nós em Angola, nós precisávamos da independência. A gente estava foda da escravatura. E Angola precisava da independência. Por isso, a primeira memória que eu me lembro, para dia 3, se sentiu. Recebemos uma mensagem do Guia Mortal, camarada presidente, doutor Agostinho Neto. E que pergunta, então, o que é que nós podemos fazê-lo? Vamos à luta ou não vamos à luta? De toda uma luta que os nossos reis e sobras fizeram para impedir a colonização. Falo aqui, por exemplo, de Angola Quiluães, Rainha Ginga, Katiavala, Manduma, Mutia Cavela e alguns sobras. Esses homens, estes soberanos, lutaram de formas a impedir que o nosso povo fosse escravizado. Dos sobras, eu queria ressaltar dois ou três que me marcaram terrivelmente por causa da sua coragem e determinação. Falo do soba Bumba e soba Bumba, que engure da Baixa de Caçãs. Bândoa dos Celes, Caculca Renda e Cazongongo dos Dembos. E aqui no Norte, o grande soba do Norte, Álvaro Buta, que conseguiu reunir vários reis para lutar contra a população. Lembrar também, por exemplo, que aqui na Kisama, aqui a 40 quilómetros de Luanda, os sobas resistiram 50 anos e não deixaram passar os portugueses para chegarem a Porto Ambuí. É uma luta anterior ao 4 de fevereiro de 1961. Muito anterior. Por isso é que eles têm este valor especial, porque eles são a continuação desta grande luta. É preciso lembrar que o nosso povo lutou, estes reis, lutaram até 1941. Para 18 anos depois, em 1959, surgir heroico, vitorioso, o processo de 50. De que fez parte também o... Que eu fiz parte, sim, senhor. E estes homens acabaram com o seu julgamento e a sua prisão, sobretudo na Casa da Reclusão, explotar a luta. Lembro-me... Mas já lá dentro da Casa da Reclusão, tem a consciência de que haveria o ataque no dia 4 de fevereiro? Não, de jeito nenhum. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas há uma história, um momentozinho bonito da história, que foi com Neves Bendinha. Num dia de visita dos presos, Neves Bendinha apareceu para visitar. Porque ocorreu o boato de que os presos políticos iam ser levados para fora, por uma parte incerta. E já era boato também que a polícia portuguesa, a PIDE, deitava fora os presos indesejáveis para o mar. E quando Neves Bendinha foi, foi falar com o velhote, Fernando Pascoal Veríssimo da Costa, saiu, assim, muito apressado, quando ele confirmou que, de facto, íamos ser transferidos, mas ninguém sabia para onde. Como havia suspeita de jogar para o mar, ele saiu a correr. Há quem diga que isso acabou por, não é bem incentivar, adiantar, vamos lá, o ataque a escadeira. Não sei, não pode ser verdade, todo mundo fala, todo mundo diz. E nem sei se foi isso que o fez. Mas ele saiu de lá muito apressado, muito atrapalhado, saiu. E, realmente, eles fizeram depois o ataque à casa da reclusão. Eu estava na cela número um. Olívio Quilumbo, enquanto jovem e professor, quando é que teve o primeiro contato com a história do 4 de fevereiro? Quando digo ter o primeiro contato, um contato mais de entendimento da própria história e da importância que tem. Quando fiz o ensino médio, deixa-me agradecer aqui a imponente figura da nossa história, do nosso nacionalismo. É, para mim, uma grande honra partilhar o dia e o momento com um dos protagonistas. Portanto, nós precisamos preservar melhor aquelas pessoas que, do ponto de vista mais direto, viveram no combate da linha da frente para aquilo que é o legado positivo, que é, portanto, a independência, 14 anos depois do início da luta armada. Portanto, em 1961. Eu tive o primeiro contato no ensino médio, porque eu estudei geografia e história, a Ninheta de Cacoaco, e lá tive um professor chamado Chitunda, falecido, e aqui, de feliz memória, o professor Chitunda, é que nos deu grandes lições, enfim, e nos obrigou a ir mais a fundo sobre a luta da libertação nacional. E, portanto, neste período... Daí onde eu bebi grande parte do conhecimento, depois fui para a universidade, estudei ciência política, também estudei história, curso de ciência política, e, portanto, ali fui aprofundando. E hoje leio e procuro saber mais sobre o início da luta armada. Portanto, houve um processo que antecedeu ao início da luta armada, que, como disse, muito bem o mais velho. Foi um processo de resistência, penetração, fixação e ocupação europeia naquilo que hoje chama Angola, portanto, o espaço geográfico chama Angola, que antes pertenceu a reinos que, na outra hora, resistiam. E eram reinos evoluídos como muitos países europeus. Mas, infelizmente, houve a expansão europeia e a relação europeus-africanos começou bem, mas terminou mal. E nesse mau término levou, como que houvesse, o processo de escravatura, colonização. E, enfim, houve uma resistência importante. E essa resistência foi feita por angolanos em várias fases. E nós estamos aqui a falar da última fase em que esteve um dos protagonistas. Portanto, dos momentos mais importantes da nossa história e que devem ser melhores escritos, melhor interpretados, sobretudo quando temos... E ainda, nesta visão atual, vamos olhar também para esta questão da relação da academia com a nossa própria história. Uma situação aqui a destacar é o facto de Amadeu Amorim ser do bairro operário. E foi no bairro operário onde se começou a produzir e publicar alguns panfletos precisamente para despertar esta consciência das pessoas sobre a necessidade da luta. Eu diria até, amigo, que é uma pena o bairro operário estar abandonado. Ninguém quer saber da nossa história. Mas foi lá no bairro operário que teve essa consciência sobre a necessidade da luta. Porquê, amigo? Porque a intelectualidade vivia nos coqueiros. A cidade começa com, como é que se chama, lá na zona onde estão os militares, a fortaleza de São Miguel, e foi descendo para o bar dos coqueiros. Se vocês virem bem, ali onde está o estádio do futebol, antigamente aquilo chamava-se meia-laranja. E era ali onde se concentravam os escravos, os senhores escravagistas, tinham as suas casas no bairro, mas tinham aqueles quintais, espécie de currais, onde os escravos ficavam. O mar era a dois passos, tinha-se na canoa, passava para um barco para serem vendidos. Era ali. Mas, com a evolução, esta sociedade angolana, este nível de pessoas angolanas, foram sendo lentamente retirados. E assim que nós saímos dos coqueiros, o pomo seco mais próximo era em Gombota. Depois, foram afastados de Gombota, foram para o Macoluso. Macoluso, fomos para ali, para onde está hoje o Hospital Militar, e depois o Bairro Indígena. Era de um sistema segregacionista. Absoluto. O último pouso, portanto, foi na Viovinha, hoje chama-se Liga Africana, aquela zona ali do Macoluso, e o Bairro Operário. Mas ali se concentrou toda a intelectualidade. A mistura com outros funcionários, os grandes operários do Caminho de Ferro e tal, estavam no Bairro Operário. Este tiro saiu-lhes pela culatra. Quando se pensava que era preciso juntar para melhor controlar, nós, os emberbes e outros que não tinham noção do que era uma política, do que era independência, faz lembrar a minha mãe que me perguntava, menino, independência, e a Neyá Banakia Bigaj? Dizia-lhes, menino, esta independência, o que é que é isso? Porque nós não tínhamos noção do que era independência. Com a presença destes homens, nós fomos aprendendo, fomos sabendo o que é que era, e o Bairro Operário evoluiu. Foi no Bairro Operário onde nasceu o conjunto Angola Ritmos, que eu também participei. Mas antes de entrarmos para a questão da música, também fez parte do Movimento por Independência de Angola, o MIA. Como é que se deu a sua entrada neste movimento, sendo que era um movimento clandestino? O MIA é a continuação do PCA, Partido Comunista Angolano. Mas quando o Oriato da Cruz sai, quem fica é Elidio Machado. Alguns elementos não estavam muito ligados ao Partido Comunista. Mário Antônio, por exemplo. E Elidio Machado forma então o MIA, Movimento para a Independência de Angola. E é esse Movimento para a Independência de Angola, o PLU-AA, que, unidos, juntados, formaram o MPLA. Eu entrei para o MIA em 1957. Por quê? Porque Elidio Machado orientou que se fizessem grupos de ação nos mocegos. e tinha um homem que se chamou Egino Aires que começou a formar grupos de ação. Eu fiz parte do primeiro grupo de ação e foi aí onde se fizeram os panfletos. A casa ainda está lá a cair do podre, mas ninguém se lembra dizer pode ser um elemento histórico. É. É uma foto material. Está lá. Enfim, tudo isso passa com o tempo e por isso é que alguns sobreviventes do 4º de Fevereiro e não só do processo de 50 e antigos combatentes reclamam. Ouvimos aqui a cabem-meia dizer por que este dia não é aquilo? Por que não tem uma certa força? Não. Acrescentava mais que de facto não se entende por que que se dá real a luta armada e se esquece da clandestinidade. Porque foi a clandestinidade, foram avós outros velhos que acabavam por ser como é que se diz isso? Mandados para fora iam para Santo Mepra Desterrados. 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 Mas hoje não se fala da clandestinidade. E a clandestinidade é povo. A clandestinidade são os 4º de Fevereiro. Eles são a continuação do processo de 50. Olívio, concorda que quem não viveu o 4º de Fevereiro e que está de alguma forma distanciado de uma ou outra marra política ou partidária tem uma visão diferente desta data? Sim, em parte sim. Nós, infelizmente, ainda não escrevemos a nossa real história. Ou seja, a história da Angola é escrita pelos protagonistas. E o desentendimento dos movimentos até a independência, o resultado negativo que foi o pós-proclamação da independência que foi uma guerra violenta, um conflito violento, fez com que muitos dos factos não fossem narrados na perspectiva ou tal como aconteceram. Ou seja, a história recorda-se, não se apaga e deve ser contada tal como ela é e não como nós gostaríamos que fosse. Sente-se em vários momentos da nossa história algumas inverdades. Essas inverdades alimentam uma série de incertezas. Essas incertezas não constroem a memória coletiva do país e, portanto, criam um ambiente turvo sobre o real passado. e as pessoas se excluem quando se sentem do ponto de vista histórico não tidas nos factos tal como eles aconteceram porque estão a ser desenhados numa outra perspectiva. Então, essas pessoas se excluem e fazem parte de uma história que não existe. Ou seja, têm a sua história nem sequer a contam porque morrem com ela porque são, portanto, fontes fundamentais e a história africana é feita de fontes orais e essas pessoas quando vão partindo para o além levam, naturalmente, este contributo que podia ser escrito narrado para condimentar e melhorar o entendimento do fenômeno do passado. Ora, é uma tarefa difícil sobretudo para as novas gerações onde nós, portanto, eu e tu somos parte e com o contributo direto dos protagonistas vamos poder, então, narrar ou entender ou escrever o que realmente aconteceu. Agora, que é facto de facto, muitas pessoas se auto-excluem porque o processo também é exclusivo. E isto levanta uma outra questão que tem a ver já aqui com a produção, a escrita da própria história. O mais velho, Madeira Morim, já se deparou com alguma informação que está relatada em livro que depois não tem embasamento nos fatos materiais? Já teve contato com uma informação que, enfim, tem dada como adquirida, mas não condiz com a verdade. Eu entendo a posição dele. Realmente, a história tem esses sobressaltos, tem certas inverdades também. Uns não respeitam o legado, não respeitam aqueles mais antigos que têm uma noção mais presente e inventam situações, como ela diz e bem, que podem acabar por induzir terceiras pessoas em erro. Agora, é preciso, efetivamente, se estudar e se ver e se formar uma ideia generalizada dos nossos historiadores para que, de facto, tenhamos um amanhã correto com a história o mais provável, a mais acertada possível. Eu tenho deparado com alguns livros, com algumas coisas, porque, pronto, eu vivi tudo isso e, às vezes, leio coisas e disse, não, não é bem verdade. Mas porquê que eu sou o dono da verdade? Não posso ser? Será que aconteceu no outro lado qualquer? E que não terá tido este contacto. Há investigadores, como é o caso de José Freire Antunes, que escreveu o livro A Guerra da África 1961-1977 e, basicamente, o que se defende neste livro é que o MPLA não teve nada a ver com os ataques de 4 de fevereiro de 1961 por considerar que o movimento era ainda muito pequeno e tinha meia dúzia de simpatizantes em Conacri e não poderia ter esta capacidade de mobilizar 200 homens para fazer um ataque, por exemplo. Eu tenho uma impressão sobre isso. Eu acho que naquele tempo ninguém tinha nada e nem estava preocupado em saber se era do MPLA se era da FENELA se era da UPA. Quando eu era jovem o importante era chegarmos a independência era ganhar a liberdade não estava preocupado em saber se é daqui se é do que lá. Nem sequer tínhamos noção do que era a UPA o que era a FENELA o que era a MPLA e tal. Não. Uma das coisas que acontece Mas o MPLA reivindicou o ataque que depois agora os investigadores e os historiadores vêm dizer que não teve que ver com eles. bom não sei em que o historiador se fundamenta ele não esteve seguramente em nenhum dos lados nem no MPLA nem na FENELA uma verdade que nos pode levar a uma conclusão e cada um tira a dele é que Neves Bendinha Empriel Santana Soto Maior e outros nunca nenhum destes que eram chefes se declarou elemento da FENELA ou do MPLA eram simplesmente nacionalistas. Mas vai ver desculpe o MPLA já está a fundar em 61? Em 70? 61? 61? 61? Já existia MPLA de facto? Não sei não te posso dizer porque há um manifesto que é do Viriato mas isto é de 50 e tal 56? 50 e tal dizer-lhe que não é verdade é mentira aquele era tanto segredo tão fechado porque a gente não sabia quem é que era para ou quem era contra nem sequer em nossa própria casa de maneiras que muito dificilmente se poderia saber agora os historiadores vão buscar os seus elementos vão estudar vão esmiossar até se encontrar um ponto de convergência não sei se para nós e para a nossa juventude se nos vai interessar esta luta foi este não foi foi aquele não sou melhor que aquele para mim importa é que Angola avance que Angola tenha o seu futuro agora eu sou melhor que o outro não acho que já eu pelo menos já não me meto nesta discussão o que é que acha desta intensa luta ideológica quanto a quem foi o protagonista qual movimento foi para nós os jovens desta nova geração interessa realmente saber quem foram os protagonistas sim muito particularmente sim porque os factos históricos devem ser narrados em função da cronologia portanto não pode haver alteração nem dos factos nem dos fenômenos sobretudo quando se pretende melhorar a posição de uns em detimento de outros está aqui um protagonista que melhor do que ninguém viveu mas os factos aconteceram no meu território houve a participação de várias individualidades de valor agora histórico mas que enfim há uma verdade de que existia um primeiro movimento e que outros foram surgindo subsequentes e que portanto hoje a mim interessa-me saber quem realmente começou quem foi a figura que protagonizou que estruturou e que avançou portanto fala-se da Igreja Católica na pessoa do Conego Anel das Neves que também historiadores já vêm dizer que há uma carta que ele escreveu a dizer que condenava o ataque porque não era oportuno não havia ainda uma grande preparação e que seria uma chacina sim pode existir essa carta mas também há documentários que o relacionam diretamente como sendo cérebro como sendo cérebro como tendo feito até uma oração que abençoa as figuras que foram para o processo portanto são factos infelizmente nós precisamos que o mais velho Amadeu Amorim como protagonista escreve as suas memórias apresenta de sua justiça portanto aquilo que viveu aquilo que viu falou por exemplo de uma casa do bairro operário que é um valor fundamental está também a casa do pai do Dr. Antônio Agustinete no bairro operário a cair de podre tal como disse o bairro operário não foi intervencionado ou começou a ser intervencionado depois parou portanto há ali elementos históricos que podiam naturalmente condimentar e melhorar essa interpretação ou essa processão de incerteza que se tem sobre determinados fenômenos que aconteceram aqui bem pertinho a segunda metade do século XX vamos entrar daqui a pouco neste roteiro histórico mas em 1959 quando o mais velho Mateo Mourinho foi preso pela PIDE acusaram de ter desligado as lâmpadas as luzes da cidade para facilitar e aqui com as devidas as suas a matança de comunistas fez realmente isso quais ações é que desenvolvia ações revolucionárias me refiro eu portanto fui sempre um jovem muito próximo de pessoas mais velhas porque eu tocava num golo a ritmos jogava futebol no Atlético e aqueles mais velhos sempre falavam e gostavam de alguém atrevido que estivesse presente que gostasse de saber eu tinha Aníbal de Melo por exemplo que era o meu treinador de futebol que acabava por conversar comigo e eu só não fugi com ele por azar fomos para Malanje mas ele não me disse que ia fugir nem podia dizer porque naquela altura era proibido um homem saber mais do que devia porque se eu fosse preso podia me cortar os pedaços eu não sabia de mais nada era preciso fazer panfletos distribuir os panfletos agora quem era o chefe quem eram os diretores quem era isso não estava cortado e essa junção de homens como o caso de um golo a ritmos onde se cantava já em Quimbundo e só isso já era uma forma de juntar nacionalistas tinha a presença de vários homens daquela altura eu era um garoto mas que eu via fazia até acompanhar o velhote Domingos Vandone morava na Vila Alice eu saía do bairro operário à noite porque era no bairro operário que a vida se formava o bairro operário tinha um autocarro que passava já pelo bairro operário e ia para Mutamber o número 4 tinha um bar tinha os circos sei lá e então quase tudo se congregava ali a vida passava-se no bairro operário embora houvesse outros outros bairros mas para viver para conversar para dançar inclusive era no bairro operário era no bairro operário onde se passavam as danças principais e tudo isso ora quem vivesse ali naturalmente era incentivado era puxado e se estivesse interessado para essa vida e eu fui e foi assim que que acabei me integrando em tudo naquela altura era preciso um nacionalista jogar futebol no Atlético porque o Atlético era o clube dos cozinheiros e nós tínhamos velhote de mostras de Almeida no bairro operário e era ele que incentivava a garotagem para ir jogar do que apagaria as luzes da cidade é verdade é verdade é verdade porque eu trabalhava eu trabalhava na Câmara Municipal à altura Câmara Municipal onde está hoje o governo provincial de Luanda e trabalhava em eletricidade o chefe daquela área acabou para me denunciar à polícia e a polícia foi-me buscar quando começou as primeiras prisões porque eu seguramente ia apagar as luzes da cidade estou a falar de 1950 e tal a cidade ainda tinha um certo círculo onde havia luz o resto não porque eu ia apagar as luzes para que os moceques descessem e matassem todos os brancos isto costuma a prisão na PIDE na Sela de Castigo estive vários meses na Sela de Castigo a beber água da pia porque eles davam uma água salobra para beber bem geladinha e tudo mas era água salobra e muitos presos caíram nesta armadilha eu não eu ia ao autocolismo e tirava a água e bebia e gritava batia na porta quero mais água quero água e eles sabiam que eu ia gritar mais tarde ou mais cedo porque também nos interrogatórios eles punham uma jarra de água ali toda borbulhante e bonita mas primeiro fala depois bebes água e essa vida acabou por criar estas situações todas lembra-me que Agostinho Neto entra para a PIDE em 60 acho que sim 60 nós ouvimos tocar ouvimos tocar o sino que era para a abertura do portão disse vai entrar alguém e Agostinho Neto Agostinho Neto não Mendes de Carvalho é que trupou para a janela para ver e deu o alarme Agostinho Neto estava a entrar eu nem sequer sabia quem era Agostinho Neto mas como ele era da igreja então Agostinho Neto entra e vai para a cela 1 para a cela de castigo onde eu estava já tinha sido retirado não mandamos paus paus nada fósforos queimados fazíamos mortes na torneira para Agostinho Neto responder mas ele já estava muito mais preparado do que nós já tinha passado por Aljubos e não sei o que em Portugal e não respondeu porque ele também estava a ver se a polícia é que estava a fazer aqueles truques ou se éramos nós que estávamos a tentar ligar com ele para avisar-nos por fora que Agostinho Neto estava ali mas não deu não deu e nós passamos esse tempo ali mas a polícia insistiu eu rebentei tenho este ouvido rebentado porque eles insistiam que era eu que era eu que era eu e um desses interrogadores eu não estava a contar entro e a polícia estava do lado e damos um estalo com toda a força era um célebre lontrão que tinha dois metros quase grande e o Rubem tomou o ouvido mas com o tempo eles acabaram por ver que não era bem assim mas isso porque deixa-me contar isso um bocadinho porque quando nós fazíamos panfletos no bairro operário recebemos um apelinho do partido comunista português em que dizia como tu comportas na cadeia camarada e ensinava como é que a gente devia lidar com aquilo com a polícia ele dizia por exemplo nunca olhes para um polícia de frente ele tem sempre óculos escuros e está a olhar está a ver todos os teus sentimentos eles já eram homens já estavam absolutamente preparados e sabiam que eu dizia tu é irmão de fulano sou mas a gente tem sempre uns garzinhos você lançou panfletos não mas ele sabia bom ficava com impressão mas essas histórias estas memórias podem ser transformadas em livros em filmes em documentários mas tudo isto custa dinheiro sente que deve haver uma espécie de incentivo público para que este lugar não se perca absolutamente deve haver vontade por um lado política de se documentar a história da Angola nós inauguramos recentemente o museu o arquivo histórico nacional é lá onde se deve depositar essa história há também um espólio muito forte a nível torre do tombe em Portugal também deve-se fazer o possível de se trazer esse material para Angola eu tive a oportunidade de ir para Cabo Verde em 2018 pela fundação Angachito foi ao Tarrafal visitei o Tarrafal a fundação está fazendo um trabalho interessante sobre o Tarrafal e sobre os preços de processo 50 que elas tiveram e portanto é de louvar a iniciativa e são essas iniciativas congregadas numa visão de Estado que se deve investir e objetivar portanto livros filmes documentários sobre a história da Angola porque os outros contam a nossa história e ganham dinheiro com isso Hollywood e outros espaços do mundo falam sobre a história da Angola escrevem sobre a história da Angola e portanto há até uma banda desenhada interessante que fala do período da independência portanto em 74, 75 que ganhou prêmios internacionais no festival de Cannes e que não passou por Angola e enfim mas falou da Angola portanto muita coisa sobre o nosso país passa lá fora as pessoas ganham milhões narram na sua perspectiva e nós ficamos portanto aquém da realidade portanto deve haver aqui uma grande vontade sobretudo quem governa em documentar e trazer para as gerações futuras portanto este grande legado da nossa memória coletiva eu passei eu passei pelo Tarrafal e uma das reuniões que a gente teve com o primeiro-ministro lá que ele foi visitar era que para mim o Tarrafal não era um problema cabo-verdiano o Tarrafal devia ser um problema de Angola Cabo Verde Portugal porque foram aqueles três países que preencheram aquelas cadeias e a nossa vida está ali como ele diz e bem a nossa cultura está ali portanto não tem que ser Cabo Verde a falar de Angola nós devíamos estar lá também aqui esteve esta cela os angolanos aqui estiveram os guineenses e ali os Cabo Verdeanos então penso que aquele espaço devia ser e falta isto no fundo um roteiro turístico por exemplo da própria história ele falou da banda desenhada o amigo já viu que para as nossas crianças o futuro a preparação deles intelectual e até e até do país como é nacionalista estas bandas desenhadas faziam um bom trabalho há por exemplo a banda desenhada da Fundação Sagrada Esperança não Agostinho Neto sobre a história de Agostinho Neto aos quadradinhos é altamente interessante e ilustrativo portanto se se avançar para outros protagonistas na mesma dimensão eu acho que seria positivo e isto esta falta de informação contribui para esta ideia quase generalizada de que ou os jovens estão desinteressados relativamente à história ou têm pouquíssimo conhecimento são as duas coisas por um lado há que reconhecer que precisa-se fazer mais ao nível do entendimento do país por um lado por outro há também algum desinteresse hoje lê-se muito pouco nós não sabemos qual é a média de leitura de um jovem na universidade não sabemos qual é a média de leitura em termos de páginas de um jovem no ensino médio não temos um programa nacional de leitura portanto seria uma forma mas enfim sabe-se que a educação é uma arma fundamental para as transformações o Dersiá não está muito interessado em transformar por via da educação e ali ridicularizar-se o conhecimento como acontece por exemplo e portanto eu acho que duas coisas devem acontecer primeiro é preciso documentar a informação a vários níveis segundo estimular o acesso a esta porque nós somos um país em que tudo quase segredo de Estado fala-se muito pouco sobre as coisas quando chegam a ter acesso uma pesquisa em Angola faz-se muitas há um processo burocrático que desincentiva o pesquisador portanto estes elementos também enfim impedem que se consiga compilar este material produzir livros documentários e outros afins para se dar então como contributo mais direto às novas gerações portanto deverá passar também pela boa vontade dos protagonistas por um lado por uma política de Estado concentrânea com uma relação com as fundações como a Fundação Angachito por exemplo e outras instituições que estudam e que trabalham que têm portanto documentos valiosos desta natureza e deste objetivo para que em pouco tempo se consiga então apresentar este manancial da nossa história é que essa vontade de preparar a juventude pode passar para a televisão se as nossas televisões estivessem três minutos cinco minutos a falar de nacionalidade falar de país falar de não sei o que esta forma de pensar que os jovens nem sequer estão interessados em ler porque também a nossa vida mudou bastante os jovens estão atrapalhados não têm emprego e vão vender coisas mas não estão preocupados para ir ler apesar que um livro custa cinco mil isso é outro problema e quem é que vai ler só aquele que pode dizer agora eu ando a lutar com o meu filho às costas para vender uma caneca disso ou daquilo para comprar uma caneca de fogo para levar para casa vou ler a que horas como agora eu tenho a obrigação sem querer de olhar para a televisão e se a televisão me reportar em determinado trabalho sem querer eu sou capaz eu tenho a obrigação de olhar para a televisão e acabo por ir aprendendo qualquer coisa faça um peso sobre isso sobre esta questão é realmente interessante e por isso mesmo estamos aqui a ter esta conversa sobre o 4 de fevereiro mas antes de irmos para o intervalo vale sempre saber o legado dos gola-ritmos nesta história olha, o gola-ritmo é outra situação efetivamente eles viveram um tempo em que não se podia viver escrever nos jornais não se podia ir à rádio falar e então o único caminho era cantar mas cantar nos nossos bairros um gola-ritmo nasce como ideia no bairro Prado e só lá após anos 50 e tais é que o grande Liceu Vieira Dias resolveu chamar mais uns tantos elementos eu fui à Liga Nacional Africana quando se fez teatro o gesto e toquei lá e aí acabei por entrar porque o gola-ritmos tinha dois violas Nino Dongo e Liceu mas não tinham bateria e eu fui a tocar bateria bombo e acabei por entrar depois entrou José Maria depois entrou E a música era assim uma grande arma de divulgação dos ideais independentistas como a gente não tem muito tempo eu vou só contar duas ou três canções para ver que essas canções eram nacionais e nacionalizantes uma das canções dizia A canção dizia mestre ensine-nos a ler e escrever desde que nós nascemos nunca ninguém nos ensinou a ler e escrever hoje queremos trabalhar obriga-nos a saber ler e escrever e o mestre diz venham eu vou-vos ensinar quem era o mestre? era a independência era a única possibilidade que eles tinham de ser gente de serem capazes cá está a canção outra outra canção que dizia ele diz o João Gomes que é uma corruptela do Gomes João Gomes que na terra deles numa casa vivem animais e gente mas quando chegam aqui eles têm direito a uma casa e nós não e estas histórias vão continuar a ser contadas já daqui a pouco temos mesmo que seguir para um rápido intervalo teremos também a participação do presidente da FNLA Lucas Ronda que vai estar connosco também nesta edição do Visão Atual Eiro estivemos aqui a ter uma abordagem com um pendor histórico e voltar também para a memória deste dia que marca o início da luta armada de libertação nacional nesta segunda parte temos novamente Amadeu Amorim e se junta agora nós Lucas Benguim Gonda é da FNLA também conhecido académico angolano que nesta altura também como fiz a pergunta a começar com o mais velho Amadeu Amorim já o Lucas Gonda era adulto já tinha 20 anos quais são as memórias que guarda do dia 4 de fevereiro 4 de fevereiro eu na altura vivi ali onde está a estátua do Dr. Agostinho ali na na praça da independência havia uma casa de pau a pique ali da senhora dona da senhora tita da velha tita que vendia jipepe vendia aquelas coisas das velhas naquele tempo sogra do senhor Seixas que trabalhava na nos bombeiros ele era um funcionário dos bombeiros os filhos andam aí são pessoas amigas até que são são irmãos eu vivi ali quando se dá portanto o 4 de fevereiro é aí também onde as primeiras tropas que vêm para se espalharem por Angola toda são hospedados naquele o colégio chamado agora não sei qual Zingambandi creio eu está um colégio aí perto e uma certa tropa ficou naqueles edifícios que ficam aí à frente portanto esta é uma das das recordações há várias não é eu assisti portanto aí os caminhões carregados de pessoas naquela altura considerados como terroristas que teriam provocado portanto o 4 de fevereiro passavam por aí naquela altura qual era a visão que tinha destas figuras como é que olhava para para elas mas eu já era já era militante da clandestinidade naquela altura já era militante tinha 21 anos da altura a ver e como militante tinha um tio meu que vinha de malães estava em casa ele fugiu lá de malães dos acontecimentos da baixa de cassantes estava escondido em casa lá o velho seixas sabia tudo aquela era uma família de revolucionários não tinham problemas e eu escondia o tio lá e naturalmente o sentimento que naquela altura tinha é que de facto estávamos numa fase muito difícil na vida política do nosso país sobretudo na luta para a libertação de Angola quanto ao 4 de fevereiro muito especificamente esta pergunta já para os dois havia já este ideal independentista ou o ataque à casa de reclusão à prisão era meramente para libertar os reclusos desculpe mas se fosse meramente para libertar os reclusos não teria acontecido para que uma haja uma força deste tipo com a dimensão do 4 de fevereiro tinha de haver motivos profundos e a motivação profunda era mesmo a libertação do país aí antes do 4 de fevereiro já havia prisões lembro-me dos mais velhos que naquela altura nós éramos jovens aquilo até não nos diz respeito mas dos mais velhos que votaram o Humberto Delegado em 1958 o Salvo Erro e tudo esses velhos todos depois foram todos para a prisão e depois com o advento da independência do Congo em 1960 todo angolano em Luanda é suspeito sobretudo os intelectuais todos eles são suspeitos havia mesmo portugueses que nos chamavam você já veio do Congo não é de manhã cedo a gente chega no trabalho se atrasa e vai dizer já vem já veio do Congo não é eram uns insultos permanentes de modo que aquilo veio não é por acaso é uma luta preparada de patriotas convencidos que estavam portanto animados de pôr o ato que devia servir para a libertação de Angola não é uma coisa que veio por acaso concordo com a exposição não é como era para nos dar preços absolutamente o 4 de fevereiro foi realmente uma expressão muito forte do nacionalismo e da vontade foram estes homens que deram este salto qualitativo portanto eles são pilares da nossa independência e é preciso e era bom não é bem preciso era bom que a nossa juventude se preparasse e ganhasse esta noção da luta valorizando a luta e ganhando sobretudo o espírito de fevereiro quero lembrar que nesse dia quando houve o ataque estavam no ataque João Augustinho José Manuel Capita Antônio José Gonçalves Francisco Bandeira Adão Matias Albino Fortunato e Imperial Santana eu estava na sala número 1 e o Imperial Santana chegou até o portão que dava para o pátio mas não sabia que havia no teto como se chama isso estas bases de encimento e estava a guarda lá em cima quando ele chegou ao portão e sacudiu o portão começou o fogo e acho que foi um destes tiros que lhe apanhou no braço na casa da reclusão agora o nosso amanhã está muito dependente disso dizer que o 4 de fevereiro tinha de ser um exemplo ou deve ser um exemplo na minha opinião tem de ser mesmo um exemplo e ir buscar outros exemplos porque quando rebenta a nossa luta há sempre que se lembrar o estrondo da UPA em março que apalou o mundo e esta é outra questão que se levanta se tivermos de delimitar uma data como tendo sido a data do início da luta armada de libertação nacional existendo o 15 de março existindo o 4 de fevereiro com que data é que nós ficamos de facto eu acho que é o dia da nacionalidade o dia da luta algo assim eu pessoalmente não estou muito preparado muito de acordo que esguimamos estas situações fui eu não foi aquele não foi eu eu sou o melhor eu sou o bom não sei se isso desinteressa para a nossa população pessoalmente penso que temos é de preparar a nossa juventude para um amanhã não sei se vale a pena ou estamos a dizer não foi a FNL que fez isso não foi a UPA que fez isso não foi foi o MPLA que fez no fundo no fundo ninguém nos vai responder se é realmente assim ou não o MPLA capaz de descender dizer sim senhor fomos nós partidariamente politicamente quer-se fazer este salvo mas nacionalmente não sei se isso nos interessa bom esta questão eu penso que para os jovens sobretudo que estão nas universidades já tem sido discutida há bastante tempo já foi uma questão de muitas discórdias e continua a ser a discórdia mas aquilo que nós hoje temos estudos científicos que podem estabelecer as diferenças dos atos a dimensão do ato nós temos o primeiro ato do nacionalismo angolano não está no 4 de fevereiro está na Baixa de Cassange onde os trabalhadores revoltam-se porque os preços tinham alterado e depois havia portanto famílias que não faziam outra coisa senão a produção do algodão a produção do algodão naturalmente tinha que acarretar a fome aos lares e os salários não eram compensatórios para ocupar as famílias da forma como eram ocupadas e depois a obrigação de entregar x quilos do algodão diários e isto fez com que a população de Baixa de Cassange influenciada portanto por Rosário Neto Rosário Neto é responsável da UPA o Rosário Neto tem relações estretas com o Cônigo Manuel das Nevas aqui em Luanda a Baixa de Cassange não está ligado com o Cônigo Manuel não podemos dizer isto também porque o Cônigo Manuel estava ligado praticamente com tudo que é acontecimento que diz respeito naquela altura da luta para a independência da Angola era um patriota convencido não vale a pena portanto naquela altura ele o Rosário Neto a Baixa de Cassange dá-se em 1961 antes de 1961 a UPA difundiu o seu programa que até infelizmente o seu programa de ação que tinha sido concebido a partir do Gana em 1958 mobilizando os sobras os trabalhadores enfim das fazendas e esta mensagem chegou bem na Baixa de Cassange e além disso também há influências religiosas na Baixa de Cassange a religião da Maria qual é a divisa que tem a África para os africanos assim é o que se vai dar com o quimbanguismo com o tocoísmo e tudo isso quer dizer o Leman e esta África para os africanos a mensagem chegou muito bem a Baixa de Cassange mas Baixa de Cassange é um acontecimento que foi abafado uns dizem 7 mil pessoas morreram na Baixa de Cassange com bombardeamentos bombas na palma sim bombas na palma mas Luanda não sabe de nada não sabe de nada e quem vai denunciar mesmo é o próprio governador do distrito de Malange que vai denunciar isto mas é logo demitido das suas funções e mandado o chamado para Lisboa a notícia entretanto só chega a notícia de Baixa de Cassange só chega portanto na comunidade internacional depois do 4 de fevereiro mas os portugueses taparam muito bem à questão de Baixa de Cassange e então o 4 de fevereiro nós temos que ver essas três datas qual é a sua hierarquia são datas importantes onde os angolanos de todas as temperas estão envolvidos para libertar o que é? o nosso país e não sei como estava a dizer Amadeu Amorim o grande valor é que eram angolanos mas eu vou chegar lá de diferentes frentes já com este espírito independentista exatamente mas vou chegar lá portanto estão angolanos patriotas que naquela altura talvez hoje porque há o MPLA ali outro naquela altura as pessoas não tinham esta noção de que é este partido ou aquele mas o nacionalismo estava acima de tudo era uma luta de entrega pelo nacionalismo então se nós formos a ver o 15 de março o 4 de janeiro então temos que estabelecer a hierarquia das datas segundo a sua importância e a ação militar em si no 15 de março o que é que nós vamos assistir? o 15 de março vai envolver cinco províncias cinco províncias por o norte de Luanda ou mesmo a província de Luanda a partir já do 4 de fevereiro que começam os problemas a província do Zaire que é o antigo Congo português o UIS que já era UIS porque separou-se o Congo português em província do UIS e província do Congo português que é o Zaire Balanje e Guanzanorte cinco províncias estavam envolvidas na estação e no mesmo dia no mesmo dia vamos encontrar portanto a ação destes patriotas que atuam em Kiteishi em Nambuangongo no Kiagi Aldeia Viçosa em Caxito Bolangongo quer dizer quer em Malanje quer na região do Cuiluquango no mesmo dia quer dizer há um levantamento e este levantamento é que vai fazer com que todos os portugueses que vão fugir destas províncias vêm para Luanda e vão detar o carro do cúnsul americano na Bahia o cúnsul americano carro por quê? porque os portugueses pensavam que não são os americanos que encorajaram portanto esta luta para a independência mas concordamos concordamos então é a partir momento só é a partir do 15 de março que no dia 18 de março de abril porque o delegado da Libéria é que vai apresentar a queixa nas Nações Unidas e no dia 18 Salazar faz aquele célebre discurso para Angola e em força e em maio as forças começaram a chegar e estas forças quando chegaram encontraram-se ali onde eu vivia uma grande alteração mas o que nós podemos concordar é que depois do 4 de fevereiro as coisas nunca mais voltaram a ser as mesmas sim aqui há só um aspecto que eu também queria levantar que de facto esses problemas foram surgindo depois do julgamento do processo de 50 e que paralelo é que se pôde criar entre o próprio processo de 50 e o 4 de fevereiro não sei se há um paralelo eu notei que por exemplo o velhote veríssimo Pascoal da Costa tinha uma certa ligação com os homens do 4 de fevereiro mas alguns não acredito que houvesse orientação direção dele porque aquele momento era tão crítico e de tantos informadores nossos mesmos que tinha-se medo de falar com qualquer pessoa e então esses homens que foram para aí acabaram por fazer esse trabalho não sei se havia alguma ligação direta não me parece porque falando com eles durante muitos anos ou ela que era o grupo deles era o exército de libertação da Angola nunca ninguém se referiu ao 4 de fevereiro como está a dizer aqui o nosso mais velho que de facto essa noção do partido essa noção de movimento não sei o que não existia existia um nacionalismo ah isso sim quantas pessoas foram para a Fenelá outras foram para o MPLA o primeiro caminho era a Fenelá por quê? porque estava no Congo e a fuga era por aqui todos esses jovens todos esses mais velhos e não sei o que estavam interessados na independência e não estavam interessados em saber quem é que manda na Fenelá quem é que manda no MPLA era uma questão secundária mas também o cenário internacional de que falava Lucas Gonda teve influência na nossa própria luta porque neste período de 60 já haviam independências em África mas era também o período em que havia uma grande agitação na América por causa dos direitos civis portanto recebiam estas notícias impulsionavam ainda mais a vontade de libertar quer dizer que se nós estivéssemos estes programas tem um defeito não se ter muito tempo de palavra portanto estamos limitados mas quer dizer o movimento na América começa desde os anos para não dizer o século XIX mas desde os anos XX com a fundação do panafricanismo isso o panafricanismo nasce e há lutas portanto que os negros americanos o quaman cruma o quaman cruma portanto fez a primeira independência sim o quaman cruma está nos Estados Unidos primeiro em Nova Iorque e depois saiu de Nova Iorque para Londres mas ele é um dos vetores com o reverendo doutor de Boss são os vetores portanto que vão trazer para a África a dimensão portanto do espírito de libertação africana e tanto mais que logo que o Ghana se torna independente em 1957 convoca uma conferência de todos os povos africanos em 1958 e nessa conferência de todos os povos africanos Angola está representada para o líder histórico da FNLA Álvaro Holden Roberto naquela altura a conferência assumiu quer dizer a perspectiva regional que ele tem estará alterado neste encontro em que participou e começar a olhar mais uma perspectiva não quer dizer esta história de perspectiva regional são questões que em outros lugares talvez vão merecer um outro debate quer dizer qual é a configuração de Angola de Angola Angola é o reino do Ndongo e o reino do Congo Angola que vem até o século XIX são duas duas nações que se fazem referência ainda não há uma unidade nacional de angolanos como nós estamos a viver agora mas há o Congo e a Angola e os navios quando vem ou vai para o Congo ou vai para Angola até Malengo estava separado naquela altura eram as formas portanto como os colonos que descobriram Angola ou que tinham os seus negócios tráfico de escravos e tudo como abordavam as questões naquela altura então o reino do Congo foi destruído em 1665 por outras razões também por outras razões porque o reino do Congo reivindicava as terras de Luanda mas eu concordo que houve realmente essa influência reivindicava isso e foi numa luta contra a coisa então para chegar naquilo que quis dizer regionalismo não há regionalismo o que há são velhos que querem restaurar o reino do Congo ponto Manuel das Neves Francisco Imperial Santana Paiva Domingos da Silva Neves Bendinha são alguns dos muitos nomes de nacionalistas envolvidos nos ataques manter viva a história do povo angolano é o desejo de quem hoje reconhece a coragem dos heróis deste país Ora, esta conferência que você está a tentar dizer seria interessante mas como é que um elemento da clandestinidade não aparece para transmitir aos jovens É preciso que haja isso Lucas Vanda que lições é que os jovens podem tirar dessa nossa história de luta Bom, eu penso que é do meu ponto de vista os que lutaram deram a sua contribuição lá onde lá onde estiveram nas formações políticas e não é tudo porque é bem possível que em 1961 as pessoas independentes patriotas que não estavam integradas nas formações políticas talvez seja maioria é mas tinham o problema da independência como um princípio fundamental e deram o melhor deles próprios Ora, hoje nós não temos que nos eternizar nesses processos de ABCD é preciso reconciliar a história a história do nosso país para ser legado em paz à juventude tem que ser reconciliado e reconciliar a história como dando valor a todos aqueles que se implicaram nestes acontecimentos que acabamos de citar agora quer dizer a dimensão histórica que eles merecem dentro deste país este é um país que foi liberto com muito sacrifício mas se andar aí nas ruas dos bairros e não sei o que há muito poucos nomes de patriotas aí das ruas e mesmo nas instituições um ou outro porque bom no governo teve uns amigos cresceram juntos e tudo e bom esteve na causa e ali está o nome dele de uma rua talvez o cônago Manuel das Neves foi um patriarca em Luanda muito conhecido portanto uma pessoa que tinha quase toda a gente nas mãos deram-lhe o nome da rua mas não é só não é só são milhares de pessoas temos que reconhecer portanto cada um destes eventos marcantes para a história da Angola e valorizar os seus protagonistas é isto que é reconciliar a história porque a nação que nós queremos é a nação reconciliada não é a nação que este ou aquele partido criou porque os partidos políticos criam regimes políticos e cada regime político tem as suas como é que eu tenho dito seno assim tem as suas tem o seu gênio eu digo isso gênio cada regime político tem o seu próprio gênio quer dizer o presidente José Eduardo dos Santos tinha o seu gênio de governação era considerado aqui como arquiteto da paz hoje já é diabo está a ver este é próprio é próprio do sistema político está a ver o presidente João Lourenço está portanto eles chamam a isto novo paradigma não é mas é um regime político é o mesmo mas a questão dos jovens como é que chegam a esta história tem um outro programa pois mas tem um outro programa portanto agora quem tem as redes do poder nas mãos tem que abrir estas mãos para reconciliar a história mas a responsabilidade da história com a juventude tem que ter a boa união mas a juventude a juventude é o que é é o ensino é o pensamento social que devemos transmitir um pensamento social da dimensão de Angola reconciliada não é um pensamento onde vamos fazer sobressair uma força política que fez tudo e os outros não fizeram nada então estamos a fazer o que? não estamos a fazer nada o que quer dizer ao tentarmos dar à juventude esta dimensão das coisas estamos a afastar todos aqueles que não estavam associados a esta força política o melhor deles próprios deram até o seu próprio sangue mas ficam excluídos daí portanto a necessidade que temos de reconciliar a história reconciliar os eventos históricos da nação e dar a sua verdadeira dimensão e ali está o legado que deve ficar para a juventude e depois todos esses eventos não devem ser como uma história contada por o fulano de tal que fez isso e o outro não fez mas é a luta do povo de Angola que está em causa é o povo de Angola que lutou anonimamente ainda que eu seja alguém de conhecido mas do ponto de vista da luta na sua dimensão global o povo de Angola deu essa sua contribuição de uma forma anônima e é esta mensagem que nós devemos transmitir à juventude o grande problema é que eu diz como é que vamos passar isso para a juventude as escolas por exemplo nós estamos a acabar nós temos que ter já os programas do ensino Lucas nós estamos a acabar naturalmente é o destino dos homens e precisamos efetivamente de morrer conscientes de que passamos o testemunho e o testemunho são eles são a juventude agora nem toda a juventude está interessada em saber como é que era a Fernandes que antes morreram quanto custou ganhar essa bandeira não estão muito interessados e como é que se faz com que esse interesse esse problema é que tem que ser levantado de jeito calmo e inteligente porque se me obrigarem a pensar assim eu não vou lá não quero mas eu tenho que criar uma sociedade capaz de me fazer elevar e ter o gosto em participar numa conversa sobre o meu país eu sou da opinião por exemplo que as escolas deviam fazer encontros de escola para com escola e quem é que vai ganhar em pontos os melhores em matemática fui eu os melhores em filosofia fui eu daquela escola incentivava os alunos a saberem que se eu discutir com alguém ou passar a um jovem problemas da nossa nacionalidade mas também poderiam ser os mais velhos envolvidos nesta luta criarem iniciativas próprias de partilha desta informação o problema aqui mas os mais velhos não podem criar iniciativas individuais para partilhar da informação pode-se criar mas o problema que nós temos no nosso país é que a geração que fez a luta de libertação libertou Angola estas gerações estão em vida estamos aqui ainda em vida e o discurso é o que? todo discurso muitas vezes foge a perspectiva portanto da do consenso nacional a tendência do discurso é mobilizador mobilizar para ganhar mas nós temos que distinguir um partido político sim tem os seus programas de mobilização é normal que tenha é normal porque é partido político tem vocação para conquista do poder mas agora sendo que tem memórias e a par das memórias coletivas há memórias individuais deixa-me só concluir mas para além do discurso de mobilizador então nós é que temos que transmitir aquele discurso do pensamento nacional consistente que deve-se transmitir portanto à juventude onde todo o povo se possa reconhecer é este o discurso que é preciso construir mas este discurso chama-se o pensamento nacional que nós não temos ainda está a ver? nós temos que criar um pensamento quer dizer uma referência sabe eu quando cheguei em França entrei no ensino superior obrigaram-me inscrever-me na história da França nas disciplinas do primeiro ano história da França quer dizer eu não me via lá muito bem na história mas disseram não você está em França você tem que saber o que este país foi no passado o que custou aos franceses e tudo isto sabe eu aprendi neste aspecto e nós todos temos que ensinar a nossa juventude a conhecer a fundo o seu país os sacrifícios consentidos a visão que tem a visão que tem para o futuro para o amanhã quer dizer quando nós dizemos eu sou angolano a partir de que é que eu me afirmo assim a partir das aspirações comuns que nós devemos ter é com essas aspirações comuns que nós poderemos construir um futuro comum também e transmitir essas aspirações comuns à juventude agora as questões os partidos políticos na visão moderna da construção das nações de agora nos tempos presentes hão de existir sempre mas o partido político é o que é sociedade não é uma sociedade como tal não é uma nação como tal é um projeto de sociedade que diz vamos fazer isto e isto e isto para o bem do país se fazem ou não fazem isto é já o problema do funcionamento do próprio partido mas o que a nação precisa é aquilo que de fato onde estão inscritos todas as suas aspirações isto é o que a nação precisa e é isto que deve ser o legado da juventude através das universidades das escolas o ensino não devemos deformar a mentalidade da juventude através do ensino mas ensinar-lhes aquilo que devem saber para o bem comum de Angola nós tínhamos para complementar ali uma parte nós tínhamos no outro tempo a liga africana tínhamos o ano Angola onde nós íamos beber dos mais velhos lembra muito bem estar ali sentado e ir só para apertar a mão daquele senhor que está ali estes ensinamentos todos a gente ia ganhar ali se a gente se fosse ainda possível reanimar uma liga nacional africana ou outras coisas assim do gênero onde a juventude que tinha que ser orientada que tinha que ser como é que se diz ganha para ir até ali porque hoje a juventude quer chegar e dizer eu bebi 12 cervejas eu aguento um barril eu faço eu aconteço mas disseste já leste este livro a ideia não é errada simplesmente eu não sou chamado a entrar nesta situação por isso levantei o problema da liga nacional africana e do ano Angola quero lembrar por exemplo que eu acabei por perceber a ideia do vamos discutir o ano que era já um projeto também que era já um projeto mas a juventude ia lá para aquilo quantas vezes nós pegávamos nos poemas deixa-me dizer aqui que foi a poesia que foram os poetas que acabaram por incentivar para por vivenciar novamente a luta como estamos no fim e restam-nos 30 segundos para cada um o que é que se deve fazer e a começar pelo senhor deputado para continuar a honrar a memória dos heróis muito rapidamente mesmo bom eu penso que o que nós devemos fazer portanto é como eu disse há pouco devemos valorizar todos aqueles que consentiram enorme sacrifício para que Angola se tornasse independente isto é muito importante eu penso que esses homens deviam se deixar morrer em paz ter direito a uma casa não está preocupado com o pagamento da renda irmos ao pio se necessário retirar um bocado mais de dinheiro para dar estes antigos combatentes que recebem 23 mil quantas e que não chega para nada agora estes homens como diz Lucas Ngonda e bem merecem atenção merecem o respeito é o 4 de fevereiro está ali a rainha que diz só se lembra do agora mas o 4 de fevereiro amanhã já está esquecido e é preciso honrar os 4 de fevereiro honrar o 4 de fevereiro honrar os seus protagonistas muito obrigado aos dois pela presença filho de camponês o seu canal de confiança rei diz